A homossexualidade era uma coisa assim como se fosse escondida. Ela aparecia às vezes. Era uma coisa bem velada e não admitida pela sociedade. Como se fosse algo que todo mundo sabia que existia, mas assim totalmente escondido. E era uma coisa assim, era um escândalo quando se descobria isso na família. Eu soube até de homossexuais que naquela época, em 1969, aqui no Brasil, para se encontrar, eles se enfiavam em um boito. Então eram cantinhos obscuros que muitas vezes a polícia abaixava e batia em todos. Eu sou lá no período da ditadura militar, na adolescência. Então assim, não era tratada dentro de casa, não era tratada. O preconceito talvez seja até maior justamente por não se falar sobre ele, não se falar sobre o assunto. Eu acho que isso fez com que ele fosse ainda mais forte naquele período que naquela época. Eu sou uma da geração mais antiga, então vamos dizer que não é uma coisa muito natural. É uma geração mais antiquada. Quando eu era criança e até ficar moça, as famílias eram muito conservadoras, religiosas. Então, via de regra, eles eram assumidos, mas eram como se fosse a genie. O pessoal jogava pedra. A música do Chico Buarque era muito interessante, porque realmente a sociedade trata os homossexuais, tanto o masculino como o feminino, como a genie. Joga pedra na genie e isso é uma coisa assim, desumana, cruel. Eu lembro que na minha cidade, eu estava em Campos do Jordão, tinha um rapaz, que ele era muito conhecido na cidade, já é falecido. E ele era aquela gay poque, como é que fala? Poc. Poc, exato. Então assim, ele era bem assim. E as pessoas olhavam para ele e ele ia, meio que corriam dele. Eu lembro que era uma ocasião, nós lávamos o carnaval, mas nós precisávamos de uma meia rastão para uma fantasia. E aqui a gente foi recorrer ao Irlandia, que foi porque é carnaval, ele desfilava, era super conhecido. E aí ele trouxe para nós, na época eu tinha por volta de 18 anos, por aí. Mas eu lembro de uma coisa bem triste, porque depois ele achou que ele era amigo da gente, porque nós fomos até ele. E aí a gente se afastou, porque como é que a gente ia ter amizade com um gay e com um gay como ele? Poc, todo afeminado, o que as pessoas não iam falar? Então eu lembro que houve meio que um afastamento. Ele se aproximou, todo feliz, do tipo, nossa, fiz amizades, né? E foi bem triste, nossa, ele só lembrei disso agora, mas foi bem triste. Olha, até minha juventude, havia sim algumas pessoas, lógico, sempre houve homossexuais ou afetivos. De um tempo para cá, é que nós temos visto que as pessoas estão se assumindo mais enquanto homoafetivos e que a sociedade também começou a discutir mais essa questão, porque antes nem se falava. Nós não tínhamos essa ideia de que estávamos sendo preconceituosos. Nós tínhamos a ideia de que essa nossa atitude era uma atitude normal, porque aquela pessoa não era normal. Então, nem passava a ideia de que eu pudesse ser preconceituosa. Essa ideia de ser preconceituosa, isso só veio me ocorrer há pouquíssimo tempo atrás. Era normal, todo mundo tratava daquele jeito, todo mundo mantinha as pessoas afastadas e ponto. Sem maiores discussões ou conversas. Eu sou cristã e a gente aprende que se deve respeitar o ser humano. Mas entre você respeitar e realmente aceitar e ter carinho pelas pessoas, há uma diferença. Primeiro passo, eu tenho que assumir que eu ainda tenho preconceito. Só que isso não é bom. Eu quero parar. Se chegou até a minha geração, não quero que vá para frente. Segundo passo, a desconstrução dessa formação preconceituosa. Que a gente faz com um pouco de coragem e com muito senso crítico. E com vontade de mudar e com amor à humanidade. E o terceiro passo, depois da desconstrução, é construir uma nova mentalidade. E junto com isso, o amor. E se eu posso ter um amor com a minha família, eu posso ter amor com a humanidade toda. Eu sonho com uma sociedade onde a humanidade se torna de uma família. E eu sempre tive amor com a humanidade. Sempre. E eles sempre se chegaram em mim, não sei porquê. Mas eles sempre iam se chegando, sempre iam fazendo confidências. E falando das suas angústias e das suas dores. E eu ainda muito preconceituosa. Mas sempre tratei-os muitíssimo bem. E sempre tentei acalmar e auxiliar. Que um desses alunos que foi um dos que mais me marcou, ele não tinha mãe. A mãe tinha falecido. E o pai tinha alguns problemas com bebida e tal. E ele estava sofrendo muito. A ausência da mãe e a rejeição do pai. E ele se apegou muito em mim. E aí eu fui conversando com ele. E ele foi me expondo algumas coisas. Mas ainda muito reticente. Eu lembro que no final, quando ele saiu do colégio, ele falava assim para mim. Quando você for a minha homenageada, da minha sala, ou a Paranilfa, o que você vai falar de mim? Aí eu falei para ele assim, vou falar assim, vou falar que eu choro. Eu vou falar para ele assim. Lucas. Então, o Lucas foi quem me ensinou a não ter preconceito. Eu acho que o Lucas foi quem me deu o primeiro empurrão para que eu enxergasse as pessoas como elas são. Para que eu visse o quanto de amor e de carinho todas as pessoas necessitam. Tudo mudou efetivamente mesmo quando meu filho se declarou gay. E embora eu sempre soubesse, quando ele se declarou, parou tudo. Como se o mundo parasse ali naquele momento e naquele instante. Eu preciso de um tempo. Eu preciso digerir essa informação. Eu não sei o que fazer com essa informação. Eu realmente não sabia o que fazer. Porque eu não sabia nada. E aí ele foi me ensinando. Então ele falava, mãe, eu vou casar com todo mundo. Eu vou ter filhos. Você vai ser avó. Nada mudou. Mas ele falava isso. Eu falava, mudou. Como é que as pessoas vão olhar? O que as pessoas vão falar? Eu divorciada. Aí vai falar que eu não soube criar. Todo aquele egoísmo, né? Então assim, foi bem difícil. Foi bem doloroso. Porque não é só o filho que tem que sair do armário. A família precisa sair do armário. Precisa sair junto, sabe? Porque se ele não encontra esse apoio dentro de casa, lá fora ele não vai encontrar. Eu acho que não cabe preconceito em nada. Eu acho que a sexualidade, gente, é uma coisa que é tão natural do corpo, do organismo. A gente, né? Ninguém pede. Ninguém nasce. Olha, eu acho que a comunidade LGBT hoje eu não chamaria de comunidade. Hoje é um movimento. É mais que uma comunidade. É um movimento social. Um dos movimentos mais fortes hoje no Brasil é do LGBT. Essa comunidade, ela está dando uma força muito grande. Não só para a causa que defendem, mas também para a causa social como um todo. E se eu acredito que Deus é amor, é tudo de bom, como que alguém que é extremamente amor, bondade, vai discriminar pessoas que se amam, seja de sexo diferente ou do mesmo sexo. E me assusta muito ver na internet o tempo todo a comunidade ser assassinada, porque é bem essa a palavra. Ainda assim, eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu acredito que tem que ser mais debatido dentro da sala de aula, para que não haja preconceito. Primeiro, desarmar as pessoas mais antigas como eu, por exemplo, as pessoas serem mais tolerantes. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo, eu acho que sem dúvida, é a educação. Tudo começa através da educação. Não tem como. Para mim, a educação é a chave de todas as coisas. Porque é através dela que se você pegar uma criança de 3, 4 anos de idade, ela não tem preconceito. Se isso, se esses temas como o racismo, como a comunidade LGBT, como a homofobia, a violência contra a mulher, se temas como esses forem discutidos e debatidos na escola de maneira consciente, de maneira responsável, porque quem leva isso, eu não sei se é porque é a minha experiência, mas eu tenho a sensação de que quem leva isso para os pais, quem leva esse aprendizado, são os filhos. Educar as crianças sem preconceito. Educar as crianças para olhar todo ser humano com amor. Isso deve acontecer nas famílias, mas também nas escolas. Então, a educação é o ponto fundamental para a mudança de mentalidade, seja na família, na escola, em todos os setores da sociedade. A educação é o ponto fundamental para a mudança de mentalidade, O que é isso?